de uma forma assim muito extremista passaram a outro polo, a outro extremo de negar Deus, de excluir Deus, de todas as suas, de excluir a Bíblia e hoje nós caímos numa situação que eu trouxe até um pensamento aqui muito interessante de um escritor que também ele influenciou bastante esse trabalho, eu não conhecia mas quando eu fui até, são algo nessas últimas férias aí eu achei no livro dele e casou exatamente com aquilo que o professor Claudio tinha me orientado ele falou, olha, fala um pouco sobre o apóstolo João as suas cartas, a comunidade idealizada por João como que deve ser a comunidade dos cristãos como deveria ser o mundo e esse autor ele trouxe um pensamento muito bom muito interessante ele escreveu assim Paul Eugênio Charbonneau, ele diz assim em resumo, poderíamos dizer que o homem produzido por nossa civilização tecnológica perdeu o sentido de sua finalidade suprema Deus desapareceu do seu horizonte além de não saber mais viver não sabe mais porque vive e o que resta da civilização ocidental esvaziada de Deus? como se ousa fazer dela uma civilização cristã quando o próprio Deus nela não tem mais lugar expulso pelos brinquedos mirabolantes que a técnica criou nosso mundo gira em torno de si mesmo tendo por eixo um louco e monstruoso orgulho é egocêntrico em relação a Deus e quem depois disso poderia dizer que ele é cristão? a civilização cultua como Deus um ídolo bicéfalo o dinheiro e a técnica então este é o quadro atual do mundo moderno distanciado de Deus longe das leis do Criador e por conseguinte nós vemos aí tudo isso aí que nós estamos vendo a corrupção a violência que aumenta cada dia mais as injustiças sociais um mundo que cada vez mais caminha para a destruição mas há uma esperança há uma esperança nas palavras do Senhor Jesus Cristo nas palavras ditas por Deus nós vemos que há uma esperança para o mundo a respeito do sermão da montanha o discurso inaugural proferido pelo Senhor Jesus Cristo no início do seu ministério destacamos que é de tamanha notariedade importância para a humanidade as palavras do Senhor Jesus proferida nesse ensinamento tanto é verdade que Mahatma Gandhi ele chegou a dizer se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o sermão da montanha nada se teria perdido Mahatma Gandhi se toda a literatura ocidental se perdesse mas restasse somente o sermão da montanha nada teria perdido e Tolstói também assevera que as relações humanas deveriam somente se regular pelo amor ao próximo outro especialista do direito em nome de François Hals ele dizia é possível traçar uma linha entre o Monte Sinai onde Moisés transmite a lei de Deus a seu povo e a Colina de Pines onde em cuja encosta se organizou a democracia ateniense no campo de Marte onde se elaborou o direito da revolução francesa ele acrescenta acrescentemos a isto o fato de que a terceira versão da declaração dos direitos humanos em 1975 inspira-se explicitamente em algumas de suas partes no evangelho de Mateus olha só esses poucos exemplos me parecem bastante para dar verosemilhança a essa tese François Mies ele admite o berço da democracia moderna não se encontra somente em Atenas mas também em Jerusalém o futuro da nossa liberdade dependerá de nossa vontade e de nossa capacidade de lembrarmos dessa origem a Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovada em 10 de dezembro de 1948 em Paris prescreve em seu primeiro ativo todos os homens nascem livres iguais em dignidade e direitos são notados em razão consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade muitos juristas consideram essa declaração com a página mais sublime do pensamento jurídico que a humanidade já elaborou mas a verdade é que há quase dois mil anos atrás o mestre divino da Galileia já pregoava todos esses preceitos discriminados num simples e singelo mandamento amarás ao teu próximo como a ti mesmo fazendo uma leitura com atenção veremos que nesse glorioso mandamento do Nazareno todos os direitos anunciados entre os povos em todos os tempos estão ali contidos todos os direitos tudo se resume nesta frase amarás até o próximo como a ti mesmo observadas essas instruções esses ensinamentos do Senhor Jesus Cristo todo direito com certeza estaria cumprido toda justiça seria feita se amarmos aos outros como a nós mesmos estaremos reconhecendo o direito de cada um assim estaremos alcançando o bem comum que a vida em sociedade deseja de que conseguimos amar os outros como a nós mesmos toda a guerra terá fim não haverá mais desigualdades sociais não mais existirão diferenças ou quaisquer discriminações outro pensamento diz Paul Eugênio Charbonneau ele diz assim nossa civilização é também a civilização do medo é a sua segunda característica o medo coletivo medo constante Camus assim sintetizava a situação o século 17 foi o século das matemáticas o século 18 o das ciências físicas o século 19 da biologia nosso século é o século do medo é que vivemos à beira de um abismo criado por nossa própria loucura uma perspectiva de nele a qualquer momento afundar simplesmente os povos da Europa não esqueceram ainda as abomináveis horrores da última grande guerra a segunda porque passaram menos de 50 anos as nações da Ásia por intermédio Japão conheceram primeiro o terror atômico são também escravos do medo a guerra fria avalou os nervos dos cidadãos americanos que ignoram qual será o futuro próximo por isso por isso a alucinação assenhorou-se assenhorou-se da humanidade inteira a qual houve todos os dias que foi dado um passo adiante no descobrimento de engenhos capazes de destruir o planeta sem aviso prévio todo esse universo de torturas que sabemos existir realmente engera o medo novo antigamente se tinha o medo da morte mas hoje é o medo da manhã é o medo de viver não mais o medo da morte é o medo de se viver então nós temos o medo tomado conta da humanidade tudo isso causa a falta da justiça do direito de dar a cada um aquilo que ele é seu aquilo que ele é propriamente seu que é exatamente a função das palavras de Deus também da sagrada dos evangelhos do sermão da montanha então eu não sei quanto tempo resta eu estou dois minutos eu já estou mais na mente eu estou acostumado a pregar então já já sei mais ou menos quando está dando meia hora quarenta minutos automático bom finalizando eu confesso que eu a princípio fiquei pensando meditando será que esse trabalho vai ser um trabalho acadêmico mesmo será que não vai ser muito devocional será que não vai estar muito do lado da pregação mas conforme eu falei o professor Cláudio me orientou muito bem dizendo não vai para esse caminho até me encorajou coloca poesia isso isso é bom isso aí eu falei eu vou colocar bastante sentimento no trabalho bastante emoção bastante poesia e finalizando queridos eu trago duas curiosidades interessantes sobre a nação de Israel alguns podem dizer mas a Bíblia a Bíblia tem tantos mandamentos que parecem ser incabíveis parecem ser sem razão sem fundamento o que a Bíblia tem para nos oferecer hoje na nossa atual sociedade moderna quer dizer que os mandamentos judaicos que são em torno de 613 incluindo mandamentos leis ordenanças preceitos eles são divididos em quatro tipos que é as leis religiosas as leis cerimoniais as leis sanitárias e saúde e as leis morais e civis é claro que nós não vamos hoje não colocaremos tudo hoje isso para nós observarmos é claro que algumas leis serviram para alguns contextos durante algumas épocas diferentes mas eu trago duas curiosidades Israel é um dos povos que mais se preocupa com a justiça e com o direito as maiores invenções do mundo hoje não vem de países como Japão Estados Unidos ou outras nações vem de um pequeno país chamado Israel Israel para vocês ter uma ideia eles tem uma agricultura avançadíssima esse inclusive já é um tema que eu estou preparando para um futuro mestrado falar sobre as leis ambientais de Israel e o seu sucesso na produção agrícola Deus determinou que a cada sete anos houvesse um ano de descanso para a terra hoje inexplicávelmente Israel vivendo numa porção de terra que praticamente é o tamanho do estado do Rio de Janeiro e a maior parte das terras são desertas são áridas são secas 20% das terras são cultiváveis e mesmo assim eles são um dos três maiores produtores de flores e frutas do mundo eu estava pescando sobre o que eles são o segundo maior produtor de nésperas do mundo entre flores e frutos eles são entre os três maiores produtores isso num país pequeno tamanho do estado do Rio de Janeiro onde apenas 20% das suas terras são cultivadas aí a gente pega uma lei por exemplo há tantos anos atrás muitos anos atrás quando a medicina ainda não chegou no avanço que nós temos hoje eles tinham a lei da circuncisão aliás é uma lei que além de cerimonialística religiosa era também uma lei sanitária e poucos sabem disso a lei da circuncisão em que todo bebê macho devia ser circuncidado no oitavo dia tinha um propósito através da circuncisão que hoje é chamada operação fimosa nos meninos ela tinha tanto propósito de através daquela operação dizer que aquela criança estava aliançada com Deus como também tinha um propósito sanitário aí hoje no atual medicina moderna descobriu que a incidência de câncer uterino nas mulheres judias é a menor do mundo por quê? aí foram pesquisando descobrindo e chegaram à conclusão que era por isso até por causa da operação da circuncisão que através dessa operação a higiene no órgão genital masculino se tornava mais fácil mais completa por ele ter a sua glândia exposta o órgão genital masculino conseguia receber mais higienização e assim a incidência de câncer uterino nas mulheres é uma das mais baixas do mundo entre as mulheres judias isso é só uma ilustração para dizer que todas as leis bíblicas elas têm um sentido elas têm uma aplicação e devem ser levadas em contas apesar que muitas vou repetir serviram para algum contexto de alguma época outras poderiam muito bem ser aplicadas hoje então finalizando nas nossas decisões atuais nas nossas câmaras legislativas onde se elaboram as leis nos nossos tribunais onde se decidem fatos relacionados às leis temos que deixar a bíblia numa posição de destaque não apenas fechada mas aberta servindo para nos ensinar nos instruir porque é através disso que nós vamos alcançar a finalidade última do direito que é a justiça mais uma vez eu volto a repetir a frase sem Deus não há justiça eu passo a palavra ao Júlio Santos foi meu patrônio de turma um querido então para as suas perguntas suas considerações em primeiro lugar cumprimentando os presentes amigos e familiares de Jonas eu quero salientar meus cumprimentos e agradecimento ao ilustre e querido professor padre Cláudio Scherer da Silva por ter muitos dias aqui há um pouco menos de um mês cruzado comigo e disse eu aceitaria participar deste momento aqui e aproveito também para implementar o distinto acadêmico Jonas Leite Siqueira pela exposição feita hoje e pelo trabalho da União Municipal e cumprimentar de uma maneira muito especial a nossa querida diretora professora Renata Soares Bonavides que é um exemplo para todos nós de dedicação de trabalho de seriedade na condução da Casa Maral e ainda com a atenção e muito interesse do seu trabalho até porque é tema que sempre me chamou atenção e foi bom porque sinceramente com esse texto eu aprendi bastante os meus questionamentos são poucos li no seu trabalho e relembrei de algumas coisas e outras eu aprendi e me sabia que o livro eu não queira o nome eu não queira o nome é o livro de maior importância legislativa lá do êxodo mas esse é o mais importante tem normas a serem seguidas sanções para a inobservância delas e eu pergunto que duas regras ou normas e sanções o nosso futuro o nosso futuro colega Jonas pode indicar dentro do deuteronômio não das normas a serem seguidas sim a partir de duas normas e sanções poderia renunciar sem dúvida a maior delas que é a lei do amor né aliás se a gente observasse pode parecer meio utópico né ah observar a lei do amor é uma lei mas se a gente observar a lei do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo toda a lei está cumprida é só né pode parecer o toque não mas é se a gente cumprisse essas duas leis o amor de Deus acima e todas as coisas ao próximo como a nós mesmo olha não existiria nenhuma criminalidade nenhuma violência não existiria e existiria mais completa pode parecer o toque mas a Bíblia diz o que vai acontecer no dia isso quando Jesus estiver no governo do mundo né honestamente eu sempre nunca falei sobre isso sempre pensei que a Bíblia é o livro dos livros né todo mundo diz isso talvez é o livro dos livros daí biblioteca e onde estão todos os livros eu deve estar e pegando o seu trabalho trocando restrito do processo civil tão pequeno mas pra mim que é o meu campo de trabalho como faculdade do processo civil eu gostaria de me perguntar aquela primeira intervenção de Deus chamando Adão e dizendo onde estás no capítulo 3 versículo 9 9 10 no campo de processo civil onde nós podemos encaixar esta manifestação de Deus dirigindo-se a Adão o direito da defesa Adão cometeu uma infração desobedeceu aliás foi o próprio trabalho que é um dos primeiros dispositivos de direito colocado na Bíblia está exatamente no jardim do Ébio quando Deus deu a ordem olha você pode comer de todas as árvores do jardim menos árvore do conhecimento nem do mal que vai dar a vocês a consciência do que é o certo e o que é o errado Adão desobedeceu e como toda pessoa que pratica um ato errado ele se escondeu mas Deus quis dar a ele o direito de defesa né o que a gente aprende no processo penal o direito que cada um tem que se defender ele citou Adão pra que apresentasse a sua defesa pra que não ficassem esse direito de se defender e pudesse ser julgado corretamente isso a gente vê mas há um direito de defesa percebe um outro direito de ser ouvido que é de citação é citou Adão vai ser ouvido isso é do juízo isso é do juízo Celso Romano que é essa a primeira citação feita no mundo tanto serve do processo como do processo pernomédico do procedimento e a segunda eu nas minhas educações há muito tempo encontrei também no livro Gênesis quando Deus se pergunta a Caim o que fizeste capítulo 4 versículo 10 do Gênesis mas ele sabia que ele havia morto um irmão assim mesmo ele o sentou para que ele sentou o direito da defesa então agora vem a minha pergunta o direito de defesa é direito divino é direito natural ou é direito positivo eu creio que os três mas primeiramente o direito natural que Deus colocou no coração do homem e olha quando Adão e Eva aplicaram ele já foi logo se justificando depois que Deus o inquiriu ele foi justificando a culpa não é minha foi da mulher que tu me desse então a partir daí a gente vê que o homem já nasce com essa tendência no coração de se defender de se justificar de sempre dizer olha não tem um motivo para isso mas isso é coisa natural do homem Deus colocou no sentimento no coração do homem o sentimento que é o certo que é o errado que é o justo que não é o direito natural mas eu creio que isso aí vem do próprio homem que ele sempre se justificar sempre achar que fez aquilo por algum motivo então eu diria que esse sentimento que é o certo que é o errado a consciência vem de Deus já o sentimento de se defender de se justificar vem do próprio homem e toda a lei então ele colocou exatamente isso para que o homem possa ter essa defesa esse momento de dizer realmente o porquê o que levou ele a fazer isso não sei se você responde não entendeu assim mas para mim não não estou sem problema para mim todo direito encontra respaldo na vida em todo o direito a vida tem todo o direito em quaisquer dos seus lados mas concorda ter a minha com a sua ponderação alguma coisa para mim mas eu não estou sendo examinado nem vai valer o que eu quero dizer para mim há certos direitos que são divinos os quais decorrem direitos naturais sejam da natureza humana por exemplo nós nunca tivermos no Brasil o direito dos avós visitarem os netos o filho menor é separado o pai separado a mãe podia visitar o filho os netos aquele que falava que os filhos tinham que atender esse filho mas não tinha nenhuma lei que os avós podiam visitar os netos aí o político que o nome do livro definado também interessa a gente agora os avós podem visitar há 4, 5 anos mas sempre puder ser do livro como o livro é signo não, eu digo não ser do livro mas concordo com as suas observações uma outra coisa que me chamou atenção no seu trabalho que os princípios morais e éticos são imutáveis os princípios eu pergunto por que nós notamos tanta alteração de coisas éticas e morais tem no seu trabalho uma observação que isso decorre do uso que se faz delas moral e ética ao longo dos tempos e dos confrontos então eu pergunto e essa alteração que não me ganha se os princípios são imutáveis nós temos tanta tanta tormenta tanta diferença tanto confronto tanta mudança no comportamento ético no uso ético na moral o que muda é a concepção humana a respeito do que é o moral do que é o ético o que muda é a forma do homem pensar os conceitos morais e éticos realmente eles são imutáveis os conceitos que Deus deu sobre a moral sobre a ética lá no princípio valem perfeita valeram em todas as épocas valem até os dias de hoje só que o pensamento humano vai eu não diria não vou dizer vai se desenvolvendo poderia ser essa palavra desenvolvendo mas eu colocaria mais vai se corrompendo vai se decaindo vai se degradando o mundo diz não o pensamento moderno hoje é mais evoluído será que é mais evoluído mesmo? essa é a pergunta então para mim isso não é evolução olhando o atual quadro da sociedade que nós vemos hoje que não há necessidade de falar o que nós vemos que temos visto hoje eu diria que isso é um progresso da evolução da mente humana um progresso de concepção porque eu colocaria como uma decadência os princípios morais e acho que os que permanecem são os mesmos desde o começo só que a moral humana tem que se degradar eu queria chamar isso o que se altera é o índice de moralidade isso exatamente seria isso decadência moral o que o mundo chama de progresso da civilização chamaria de decadência infelizmente é só que a senhora a senhora a senhora que a senhora a senhora a senhora os danos morais sequer foram referidos no brasil pelo código civil em 1916 aí mesmo pode se dividir dois vigentes e trata dos danos morais porque antes a Constituição de 88 tratou deles e também não tratava antes pergunte a Bíblia cuidou de considerar os danos morais sim, sim, sim inclusive no próprio as leis judaicas já dizia-se emprestar-lhes uma capa restitua até o pôr do sol, até o prazo determinado, para que não haja aí nós estamos falando de um material mas da mesma forma o próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 18, ele fala da ofensa aí seria restituir o perdão ele fala muito sobre isso, o perdão restituir, dando uma como se fosse uma restituição de algo que foi ofendeu a moral do seu próximo está bem explícito aí a restituição aos danos morais o que mais causa realmente o dano moral é ofensa palavras atos, atitudes e tanto na lei mosaica como na nossa palavra do Senhor Jesus Cristo ele mencionou muito sobre isso aí restituição moral finalmente é a observação de um simples professor do processo nós temos na Bíblia falso testemunho contratos os danos os versacimentos salário justo e até crédito tudo saiu na Bíblia tem o cara vai estar tem empenhorabilidade de bem tudo bem abordado no seu trabalho casamento casamento e família olha amesar da sua existência até divórcio o direito se assenta o bom de bem se assenta na vida e o direito à vida nesse fato eu estou satisfeito Obrigado desculpe que é de alongar é de direitos Padre Cláudio prefeito e depois eu passo a palavra ao senhor para encerrar queria parabenizar antes disso mais uma vez agradecer o homoso convite feito a mim pelo Padre Cláudio que é uma pessoa que eu amo muito admiro demais ele não é apenas o nosso proletor é o nosso professor o nosso padre o nosso conselheiro uma pessoa que vive para servir o próximo para nos ouvir e que mudou essa universidade desde a sua vinda e permanecerá se Deus nos nos permite queria mais uma vez agradecer a presença do professor Gildo que é uma pessoa que igualmente amo demais tanto do professor quanto a sua esposa a sua família que são pessoas pelas quais eu nutro um carinho uma admiração um respeito muito grande então agradecer a Deus por esse momento especial de podermos estar aqui aparecer mais um culto na apresentação de um trabalho que é muito mais do que um trabalho do que uma reflexão que é um belo aliás uma bela reflexão um belo trabalho então eu já queria iniciar parabenizando Jonas vossa senhoria pelo seu trabalho pelo amor que o senhor demonstrou aqui na confecção e na apresentação desse trabalho olha eu já participei de muitas bancas nessa faculdade eu estou aqui há quase 20 anos já passaram vários orientandos meus e vários orientados por outros professores em bancas das quais eu participei quer como examinadora quer como orientadora mas hoje realmente a apresentação de vossa senhoria foi diferente uma apresentação com amor o senhor não veio aqui apenas para cumprir o protocolo da finalização de um TCC o senhor demonstrou o amor no que falava demonstrou de fato e é comprovado que foi vossa senhoria que confeccionou o trabalho e que escreveu aquilo que acredita então acho que isso tem um valor que precisa ser destacado então o senhor está de parabéns pela coragem pelo impeditismo do tema eu acho que o senhor não tem que deixar esse trabalho apenas como TCC acho que o senhor tem que publicar esse trabalho porque é o primeiro TCC dessa natureza que eu vi aqui ao longo desses anos todos e já estive em outras instituições já participei de agressões da PUC nunca vi ninguém no bom sentido se atrever no bom sentido a um desafio como esse então só por isso o senhor já está de parabéns bem como pelo conteúdo pelo cuidado que o senhor teve com a formatação do seu trabalho ela está impecável passou uma coisinha ou outra mas que passa no trabalho de todo mundo um leirinho de controlação aqui ou acolá que passa mesmo nos pontinhos finais que deixou de colocar lá nos votapés mas isso é tão de somenos importância que a hora que o senhor mandar para uma editora para publicar o seu trabalho eles se encarregam de fazer isso mas o conteúdo realmente está impecável eu gostei muito e tenho aqui não são nem queria mais ouvir para o senhor poder falar um pouco mais não são nem perguntas é mais uma reflexão que o senhor dividir comigo primeira delas o senhor vossa senhor entende que ao sentenciar estou pensando num processo penal que é aquele que cerceia a liberdade do indivíduo que coloca alguém na prisão no cárcere nessas masmorras nesses depósitos de lixos humanos que são os nossos cárceres no Brasil nos dias atuais vossa senhor entende que o magistrado deve ou pode pautar-se na Bíblia porque o professor Gil também colocou a Bíblia é muito mais do que a Constituição Federal é o nosso livro de cabeceio não deveria ter o magistrado a Bíblia fechada na sua mesa ou se está aberta deveria ser seguida uma posição do aluno Jonas é um critério discricionário ou não do magistrado ele tem essa prerrogativa de seguir a Bíblia segundo sua convicção ou ele tem que seguir o direito positivo que deve ser sobrecorro aos ditames de Deus infelizmente nós estamos num sistema que obriga ele exatamente a seguir aquilo que já está positivado mas não é o ideal a Bíblia fala lá no livro de Deuteronômio no antigo testamento sobre as cidades refúgio que Deus tinha essa preocupação ele orientou o povo para que estabelecesse cidades de refúgio para que todo homicida todo que praticasse algum crime se refugiasse ali seria mais ou menos um presídio dentro de uma cidade esse seria o sistema ideal já pensou não mais haveriam esses depósitos humanos que a gente vê nas piores condições presos nas piores coisas ali nessas cidades de refúgio eles trabalhariam eles produziriam seria muito mais producente eficiente muito mais interessante já pensou se o nosso país outros países seguissem essa orientação bíblica vamos pegar uma ilha e vamos fazer ali uma ilha refúgio mandar todos os criminosos para ali para eles trabalharem para eles produzirem para eles estudarem para eles terem uma formação teremos muito menos a incidência que nós temos hoje esse seria o ideal mas infelizmente o magistrado está condicionado a seguir aquilo que o sistema já está determinado não tem como fugir daquela regra mas seria esse o ideal uma outra reflexão em uma das suas falas o senhor colocou que a finalidade do direito é a justiça se a finalidade do direito é a justiça pode a bíblia ser ou pode e deve ser considerada como fonte do direito assim como o senhor ponderou que aprendeu lá com o senhor Simone os costumes os usos e costumes as leis os princípios gerais do direito podemos inserir também a bíblia como fonte do direito podemos e devemos no sentido que ela contém o direito natural que você tem ali que é a fonte de todo direito sim vamos dizer todos os preceitos da bíblia como eu falei os mandamentos que Deus instituiu para o povo judeu eram divididos em quatro alguns foram para aquele contexto para alguma época diferente outros varam hoje se a gente pensasse que a bíblia tem o direito natural instituído por Deus sim eu creio que sim eu poderia inclusive essa era o era a proposta inicial do trabalho mas talvez querendo dar uma diferenciada em outros trabalhos que já existem pelo menos dois que eu citei eu quis tomar esse rumo diferente dizendo que a bíblia é um protótipo do direito uma base um modelo para o direito moderno espiritual e minha última indagação Jonas você deixa ouvir de vossa senhoria o que a justiça e se ela no direito contemporâneo tem sido objeto de decisão dos nossos tribunais de alcance dos nossos tribunais a justiça para mim é dar a cada um aquilo que lhe é de direito que é exatamente a finalidade do direito dar a cada um aquilo que lhe é de direito aquilo que lhe pertence eu poderia dizer que em algumas decisões sim nós temos visto justiça mas em outras não exatamente por causa da corrupção do gênero humano exatamente por essa degradação da modalidade infelizmente os nossos nós vemos a corrupção dentro dos nossos tribunais compra de sentença e outras pernas que é exatamente fruto dessa degradação moral desse afastamento do homem de Deus se todos voltássemos para os princípios bíblicos eu creio que sim todas as decisões tomadas nos tribunais tomadas em juízo nós podemos dizer que é realmente a justiça que afinal da vida mas infelizmente a gente não pode dizer isso nos dias hoje obrigada estou satisfeita padre Cláudio passo a palavra ao senhor mais uma vez agradecendo o honroso convite é maravilhoso a gente tem que agradecer não é? uma honra só quando a gente conversou eu e o Jonas a gente fez escolher para a banca como um acordo com as pessoas que fossem mesmo tendo pessoas de fé porque eu acho que elas precisariam entender como disse a professora o meditismo do trabalho proposta do trabalho que para mim também me assustou muito no começo eu disse isso aqui não vai dar certo eu olhava quando a gente acabou com esse negócio e falava assim gente isso aqui não vai dar certo não é? mas eu acho que além de serem duas pessoas de fé eu acho que eles vêm legitimar e dar toda autoridade para o trabalho que o Jonas fez porque eu venho de uma outra área até achei que foi muito arriscado em escolher não sei como é que ele fez isso também eu não entendo não sou operador do direito não é? então o professor Gildo e a doutora Renata eles têm toda autoridade acadêmica intelectual moral de fé de pessoas dignas para dizer que o trabalho dele é bom eu sou suspeito de falar porque eu acompanhei o Jonas e de fato aquilo que a professora disse o professor Gildo também e fez com muita paixão uma coisa impressionante é a capacidade que ele tem de produzir ele produz muito o texto sai com fluidez então aquilo que a professora disse também eu concordo acho que você tem a gente já conversou sobre isso acho que você tem que trocar diante agora a parte acadêmica ingressar no nosso mestrado as inscrições estão abertas vou fazer essa semana ah que maravilha até o dia 30 já tenho inclusive o trabalho já feito que ótimo nessa linha falar sobre as leis ambientais de Israel e o segredo da sua grande produção eles têm um respeito pelo ambiente ou uma outra ideia a falta dos ensinamentos bíblicos no meio ambiente artificial as pessoas no meio ambiente em que vivemos não leem mais a vida não conhecem a palavra de Deus por isso que segundo os índios vivemos no mundo do ter e não do ser porque ninguém mais lê a Bíblia ninguém mais quer saber de Deus está todo mundo longe dele só uma palavra é que eu vi aqui muita razão a doutora Ganata falando para publicar efetivamente essa é uma ideia que eu fiquei aqui no final o professor orientado a doutora Ganata encadernar esse trabalho já vou fazer comunicação comigo com certeza eu já fiz pensando isso encadernar as delas bonitas do rádio o seu nome o pintor o pintor o pintor na biblioteca na biblioteca para consultas quem vai ser catalogado amanhã quando chegar outro trabalho o seu será referido será a fonte só vou fazer uma pergunta nós estamos aqui todos nós aqui somos suspeitos você falou muitas vezes que nós parecíamos que estamos botando uma missa você sabe que aqui fora o senhor estava falando dos ataques das dificuldades das dores que ela sente se você tivesse que falar tudo isso Jonas numa aula para os seus colegas eu me levantei hoje na sala e pedi olha quem quiser assistir falou não sim você sabe que isso tem muita refração dos seus colegas você sabe que nós não podemos muitas vezes ir afrontando nós temos que ir pelos flancos como é que você faria uma aula rapidamente assim o que você diria você mudaria a linguagem do mesmo jeito que você foi aqui conosco ou você tentaria eu gostaria muito do que o professor Gil do falou ele foi dizendo olha está tudo ali a professora também disse está tudo ali eu disse eu não sou operador do direito então tem essa visão de lupa que eles têm enxergar essa grada escritura que você também tem olha casamento questão de terra a questão de os campeões você mostraria isso para os seus colegas desse jeito com certeza e aí aproveitaria mais para explorar essa questão do vazio que toda pessoa tem dentro de si é um vazio que nada preenche se você tiver tantos jovens se drogando se prostituindo se matando porque é aquele vazio muito hoje em dia aquele vazio que a pessoa tem que nada preenche tem exatamente a forma de Deus e só Deus pode preencher então eu falo olha eu ia muito mais além do que essa apresentação eu ia explorar bem esse campo ali dizendo assim olha está vendo a resposta que você muitas vezes questiona que o jovem é questionador a pessoa questiona mas por que né aí a primeira questão que eles vão colocar mas se Deus é tão perfeito as suas leis são tão perfeitas Deus colocou tudo ali bonitinho por que o mundo está assim hoje resposta livre-arbítrio né o santo Agostinho já dizia nos primeiros séculos Deus dutou cada um dessa capacidade de escolha Deus não criou o homem como um robô um autômato para ele só cumprir aquilo que Deus determinasse não Agostinho fala existe o livre-arbítrio da capacidade de escolha então é exatamente isso que levou o mundo a estar longe as escolhas que o homem fez e continuou fazendo sempre de forma errada porque nós escolhêssemos seguir os ensinamentos os preceitos os mandamentos da lei divina não seria diferente não seria esse caos que está hoje então ele ia explorar bem esse lado aí gente não é culpa de Deus o mundo estar aqui assim hoje é culpa das nossas escolhas quer dizer que ele é gentil nosso PCC agora nós vamos deliberar né guarde-se de gentileza